Venho naquela atitude, sempre fui a minha, de estar na Igreja, que nos chama e dá aso a que a gente também expõe as suas razões e o seu filho, mas depois é evidente que está disponível para acolher aquilo que a Igreja nos pede e eu nessa disponibilidade sempre tive. E há a atitude que assumi Jesus, eu venho para fazer a tua vontade, que assumi a Maria também, Nossa Senhora, com o anúncio do anjo, eu sou a serva do Senhor, que aconteça em mim a tua palavra e é isso também que eu tenho procurado fazer na vida e portanto agora chamam-me para um novo desafio, é isso que faço. Eu disse que saio daqui com saudade, que vou sentir saudade, mal seria se não o sentisse. E eu disse na carta que escrevia ao Papa, disse-lhe, eu saio, eu parto daqui triste, mas não vou triste, vou, com a atitude que sempre foi essa, livre e disponível para trabalhar onde Deus chama e considero que através das mediações da Igreja é Deus que me chama para lá e eu vou, e vou contente. Não só, vou com muita expectativa. Primeiro, quero saudar o do António Marto, com quem fui aprendendo a fazer caminho de amizade e de serviço na Igreja e que muito estimo. Aprendemos a ser amigos à sombra do Evangelho e isso é sempre uma boa razão de viver na Igreja e tenho o gosto, mas também o desafio, de suceder-lhe nesta tradição do Dom Serafim também ainda felizmente presente na vida da Diocese e é esta tradição que eu quero aprender a conhecer melhor, aprender a conhecer com a gente de Leiria, com o seu clero, com os religiosos e religiosas, os seminaristas, com todos aqueles que fazem esta Diocese que eu comecei a ir conhecendo, mas que vamos conhecer. Não levo projetos, o projeto que levo é o projeto que a Igreja está a fazer, de uma Igreja sinodal, uma Igreja que conta com todos, que precisa de todos. Além disso, esta Diocese chama-se Leiria Fátima e sem dúvida que Fátima ressoa nos nossos ouvidos e no nosso coração aqui em Portugal e no mundo, como um local muito especial e uma referência de uma presença de Deus na história, numa história complicada, há 100 anos, há cento e tal anos, numa situação também dramática como aquela que nós vivemos de pandemia. É nesse contexto que Maria aparece com uma luz, a senhora mais luminosa do que o sol e aparece a três crianças, os mais pequenos, pobres, uma imagem do país dramático que era particularmente da infância, nesse tempo, mas que se deixam enamorar, que se deixam encantar pela senhora de branco e que, com ela e através dela, ganham força para vencer todas as dificuldades, para vencer uma pandemia em que dois deles perdem a vida, mas para vencer essas dificuldades todas e até para vencer a morte. Essa Maria Mãe Mãe carinhosa da Igreja, Mãe carinhosa dos mais pequenos, é a imagem da Igreja que nós queremos ser e que queremos ser também como anunciadores neste mundo e na Igreja que nós somos hoje. É isso que o Papa Francisco nos tem chamado. É isso também que eu gostaria que a nossa Igreja de Leiria Fátima fosse para ajudarmos a construir um mundo melhor. A todos, eu quero convidar para esta Igreja Sinodal que estamos a tentar todos construir, de que o Dom António foi um grande promotor e espero continuar também, que ele continue a inspirar-nos também e ajudar-nos a viver esta Igreja em que todos participam ativamente e em que todos nos anunciam como missionários o Reino de Deus e um mundo melhor para todos à luz do Céu que se revela em Maria, em Fátima e que nos convida a aderir a Cristo e ao seu Evangelho. Amém. Amém.